Olá, bem-vindos ao Armarinho, o nosso tricô semanal. É isso aí, toda terça a gente está aqui neste canal, estamos também nas redes sociais, a cada terça um conteúdo inédito, entrevistado, especial para você. Essa é uma produção independente. E segue a gente lá nas redes, no Twitter, no Instagram, arroba, armarinho, arroba, armarinho, pdc. Esse armarinho é isso aí? Esse armarinho está cheio de informação, opinião e, obviamente, convidados interessantes. Então, tia Via, que o armarinho está no ar. Olha, o nosso convidado de hoje tem 64 anos, é professor com licenciatura plena em construção civil pela UFPA, arquiteto e urbanista também pela UFPA, especialista em desenvolvimento de áreas amazônicas, pelo NAYA, mestre em planejamento do desenvolvimento, também pelo NAYA, e doutor em ciências, geografia humana, pela USP. Ele está no terceiro mandato como prefeito de Belém. A primeira vez foram dois mandatos consecutivos, entre 97 e 2000, 2001 e 2004, não é isso? E foi deputado estadual pelo PT, depois se elegeu prefeito de Belém também pelo PT, deixou o PT, foi para o PSOL e agora está administrando uma das maiores cidades da Amazônia. Quando eu falo Amazônia, Amazônia é internacional, porque Belém realmente é uma das maiores metrópoles desse ambiente, dessa biodiversidade. Estamos falando de Edmilson Rodrigues. É isso mesmo, prefeito de Belém. Olha o prestígio. Episódio 2 e a gente tem o prefeito de Belém aqui. Está vendo só, Rita? A gente fez alguma coisa certa, ouviu? Olha, além de prefeito, além de político, político, arquiteto, urbanista, o Edmilson também agora anda... Agora não, já há bastante tempo, flerta com várias artes, a pintura, o desenho, a música. E a gente vai falar de tudo isso aqui. Com certeza. Já via, né? Já via. Já via. Perfeito. Então, vamos começar logo. Para começar mansinho, tomamos o nosso café da manhã agora. O senhor lançou muito recentemente um CD, o Parcerias, né? E eu já soube que parece que a gente vai ganhar até um presentinho aqui no final do podcast. Eu já estou amando. Conte um pouquinho para a gente. O senhor sempre foi uma pessoa muito ligada à área cultural, né? Como cidadão, mas também como político. Fale um pouquinho dessa sua trajetória aí. Desde moleque, eu desenho. Aí estudei arquitetura, onde há desenho técnico, né? Projetos exigem formação técnica. Mas eu também estudei, na arquitetura contém artes plásticas, né? Sou fundador da Cooperativa de Artistas Plásticos do Pará. Então, fizemos várias exposições, inclusive na Galeria Casa do Artista. Aqui na Nazaré. Depois, Galeria 1. E vendi alguns trabalhos na Praça da República. Eu expunha, porque quando não tinha galeria. Isso eu estou falando dos anos 70. Era muito jovem. Anos 80. Depois, não tive mais tempo para expor, assim, de forma mais sistemática. Mas nunca deixei de desenhar. Então, tenho uma defesa psicológica. Eu distensiono tocando uma gaita, um instrumento, ou lendo um livro, ou desenhando. Então, quando... Por exemplo, aqui, eu não trouxe papel de propósito, mas... A gente promete não lhe tensionar. Eu sei que eu vou ter que responder e prefiro não dispersar. Mas, ao mesmo tempo, é um esforço meu. Porque, quando eu estou ouvindo, eu desenho. Se você me telefonar, pode ter certeza, eu vou estar riscando. E, desses desenhos, eu já fiz exposições também. Em 2013, foram R$ 28 mil de venda, aquela altura. Muito dinheiro. Eu dei 100% para um projeto de música. Foram 80 instrumentos comprados. Ver aquele garoto ganhando o tromboninho, o trompete, o violão. Hoje, eu encontro pessoas que não são músicos profissionais. Tem comandantes que viajam pelo mundo como marinha mercante e que ganharam violão aos 14 anos e viraram boas pessoas. Porque a arte, ela salva vidas, não é? Ela dá um brilho na alma. E você pode ser médico, arquiteto, engenheiro, jornalista. Quando gosta de arte, já é um plus. E, se tiver a capacidade, esse dom de desenhar, de compor, aí melhora. Eu lancei um CD que é a mesma história. Eu participei de alguns festivais. Ali na União de Barros tem a Casa da Juventude. O padre Raul oferecia. Eu participei lá. Nunca esqueço. O Almir Gabriel, por exemplo, foi me ajudar. Olha, a distância do microfone é essa. Faz assim, assado. Quando eu apresentei uma música de autoria minha com um médico, o meu primo, hoje médico, o Hilton. Aí, no Salesiano, na Pedreira, eu também participei. Comprar sempre, que ficou em terceiro lugar empatada. E, quando eu, no júri, estava um febaxão tapajó. Então, fui compondo ao longo da vida, quando eu estava no doutorado em São Paulo, compondo. Por exemplo, a música cantada pela Andréa Pinheiro, de algum lugar, eu compus em São Paulo. Letra e música. Elas foram saindo juntas. De algum lugar, quero enviar, meu coração, assim, papel de luz, fios de paixão, para enviar para ti. De algum lugar, desse lugar, que só existe em mim, meu coração, quero te dar, para embalar-te em mim. Desse lugar, feito de amor, feito uma teia em nós. Uma poesia saiu junto com a música e ela faz uma interpretação. E, para sempre, o Olivar Barreto, olha que privilégio, canta uma das grandes vozes brasileiras do mundo. Porque, realmente, nós temos cantores e músicos excepcionais. Porque tem uma coisa assim, eu não sou profissional das artes, eu gosto de fazer as coisas e aí resolvi registrar. Eu desenho, dou. Tudo que eu fiz de renda com desenhos, eu doei. Sempre, quase. Dimilson, tu percebes algum tipo de preconceito em relação a esse teu lado mais artístico? Digamos assim, as pessoas, ah, o prefeito da cidade deveria estar mais ocupado com a administração e aí está flertando com as artes. Existe, existe. Existe, assim, pessoas muito pobres de alma, né? Então, pessoas, às vezes, geralmente bem remuneradas, a gente não sabe de onde vem a grana. E passa 24 horas procurando... Treta. É, treta, motivos para crítica. Porque, sinceramente, qual é o problema? Se eu tenho agora um papel, estou conversando com você e ir riscando. E depois coloco numa moldura e vendo, e isso ajuda, por exemplo, o movimento como Arte pela Vida. Eu ia citar, porque... O Delayde conhece bem. É público. É público. Em 2011, 71 desenhos. Deu 17 mil de lucro a exposição feita na antiga Universidade de Ipiranga, Faculdade de Ipiranga. Aí teve algumas despesas, não teve patrocínio, mas tudo para uma instituição que realizou um trabalho fundamental. Que bom até que eu consigo governar uma cidade agora, exercer os meus mandatos de deputado federal. Você pega do site da Câmara o deputado que mais usou a tribuna nas comissões técnicas permanentes, nas CPIs, nas comissões temporárias também, e na tribuna principal da Câmara, que você entrar hoje, é possível que, depois de ser deputado federal até 2020, dezembro, não me superem. Tinha um paraense, o Zé Geraldo, que estava em segundo lugar, com menos da metade da minha presença na Câmara. Então, mais ao mesmo tempo, se eu estou ouvindo alguém na tribuna, eu não desenho, mas, se eu estiver ouvindo alguém, para a minha saúde, meu equilíbrio e para me concentrar, eu prefiro estar desenhando. E eu ouço tudo, memorizo tudo de forma melhor se eu estiver desenhando. Então, eu vou desenhar, porque me faz bem e faz bem para a sociedade, porque eu governo mais tranquilamente quando eu desenho. Hoje mesmo, eu já fiz desenhos. Olha, prefeito, o senhor administra a cidade pela terceira vez. Vamos fazer um paralelo das duas primeiras vezes com o que o senhor encontrou agora, num momento que é um momento num mundo muito diferente, um momento de extrema polarização política, um momento que o senhor já entrou com a pandemia em curso, um momento que, hoje em dia, as redes sociais pautam muito a discussão pública, faça isso. Lembrando que, quando ele foi prefeito as duas primeiras vezes, não existia Instagram. Nada disso. Eu acho que talvez era outro mundo. A gente não vai falar sobre isso. Mas, eu deixo contar para vocês. Eu visitei o Papa, o João Paulo, e aí, ano passado, alguém publicou, minha equipe publicou nas minhas redes sociais, eu sendo recebido pelo Papa, e uma amiga minha mandou, me parabenizando, ela é muito católica, a Nazinha, compositora do rancho, uma das mulheres respeitadas como compositora, aí eu disse, Nazinha, agora imagina se fosse o Francisco, de quem eu sou fã. Muito. Aí, ela me voltou assim, dizia de Wilson, mas tu beijaste a mão de um santo? O João Paulo foi santificado. Eu disse, pô, não é que é verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. Por que eu estou contando isso? Porque eu fui muita oposição ao Gueiros, eu assumi, vencendo a candidatura do Gueiros, que era o Ramiro Bente, né? E eu enfrentei muitos problemas, você tinha dois meses atrasado, eu tive que pagar em janeiro e fevereiro, porque os mesmos servidores que tinham uma certa paciência com Gueiros ameaçaram greve em janeiro de 97. Eu disse, em dois meses nós pagamos os dois meses trabalhados por vocês agora, no meu governo, e os dois meses atrasados, no 13º e em dezembro. Lixo em toda a cidade. Mas eu sou honesto a vocês, nada se compara ao estrago feito nesses 16 anos. Belém está muito, mas muito destruída, está sendo difícil reconstruir, não tem nada igual. E eu visito o interior, eu visito outras cidades. E, sinceramente, eu não tenho, não é filtro ideológico. O Miranda, Tião Miranda, por exemplo, Marabá, é um prefeito do PTB, é conservador. Divergimos muito quando ele defende a divisão do Estado, a criação dos Estados de Carajá, de Tapajós, todo mundo lembra disso. Mas eu visito, eu vejo a cidade bem cuidada, eu vou em cidades pequenas, pobres, bem cuidadas. Nesses últimos anos, mas Belém realmente foi destruída. Então, é diferente. Aí, por que eu citei o Papa? Porque, numa reunião interna, cheguei até a brincar. Olha, pessoal, critiquei tanto o Gueiros, mesmo reconhecendo coisas boas, como ele fez, dizer a escola Bosque é uma maravilha. Nós concluímos os dois laboratórios, mas foi quase 100% concluído. A escola do Paracuri, nós reformamos, mas é linda a escola, e a filosofia é muito boa. Mas eu disse mesmo, eu vou mandar santificar o Gueiros, se eu for com o Papa, vou pedir para santificar. Por quê? Por que o Gueiros virou santo diante do que fizeram em Belém? Ali, fale sobre as principais dificuldades que o senhor encontrou assim. Por exemplo, algo lhe surpreendeu muito, porque, assim, o senhor é um político, o senhor tem essa trajetória na Câmara Federal, então, o senhor sabia o que poderia encontrar. Ah, mas é para isso que nós estamos governando para mudar, e já estamos recuperando. Vamos lá. Quer dizer uma coisa? Por que tem 83 escolas em reforma ou já entregues? Seis, sete vão ser entregues. Agora, essa semana que vem, talvez, o Bem-vindo de França Messias. Quem passa em frente ao mercado de São Brás vai ver quase 400 mil reais. Portanto, é uma obra significativa, não é pouco, né? Você compra um apartamento hoje. Aquele prédio que é muito simbólico ali em São Brás. É, modernista. No local de apatação, inclusive. É, o professor Pina de Carvalho, um arquiteto, professor de arquitetura, não foi um professor, né? Ele fez junto com o IAPI, que é o primeiro conjunto do período do regime militar, foi, aliás, o primeiro conjunto construído em Belém e na Amazônia, ainda no período do Vargas, década de 40, final dos anos 40. Entendeu? Então, tem um significado histórico. Foi muito modificado o IAPI e a escola fazia parte do complexo. Então, são 83 escolas. Nós já entregamos seis, vamos entregar sete, oito. Tem como inaugurar uma por semana. Mas por que tantas escolas em reforma? Somente este ano, nós devemos gastar mais de 50 milhões em reforma de escola. É porque estava tudo destruído. goteiras, rachaduras, colocando em risco. Então, não se faz isso com a cidade. Unidade de saúde. Vou pegar só o mosqueiro. Eu já entreguei na passagem da ponte, Furo das Marinhas, Maracajá, Aeroporto, Carananduba, Sucurijucara, já está pronto, Bahia do Sol. O pronto-socorro, fizemos uma reforma total. Fizemos primeiro uma reforma interna, depois deu uma matéria na TV aí, goteiras, numa chuvona daquela, destelhou. Aí nós tivemos que refazer toda a cobertura. Hoje, o pronto-socorro de mosqueiro está 100% novo. Mas não é só o prédio, mais duas ambulâncias, novos funcionários, mediante concurso público agora, mais PSS. Enfim, é todo o investimento que exige muito dinheiro para uma cidade que financeiramente está totalmente sucateada. Uma dívida de mais de um bilhão, portanto, uma dívida de longo prazo de financiamentos feitos. Não sou contra financiamento, eu mesmo estou fazendo agora, tenho aprovado já três financiamentos. O problema é como se aplica o dinheiro público, porque você não vê o que foi feito. Se a cidade viu ser destruído grandes obras que eu fiz, que o Gueiros fez. A escola na Nova Terra Firme, uma escola grande do mesmo período do Paracuri, foi feita pelo Gueiros, para ser muito honesto. Nós não permitimos, mesmo por conta da pandemia, mas eu não permitiria que se iniciasse a aula ali, quando eu vi as rachaduras e verdadeiras crateras na parede, colocando em risco de ver paredes ruírem e as crianças, professores, servidores, correrem risco. Então, é um grau de destruição dos equipamentos de saúde, dos equipamentos da educação e em cada órgão que você visitava era aquela coisa absurda, além do medo dos servidores, a destruição psicológica, quantidade de professores, de servidores com traumas, porque qualquer observação, qualquer crítica era abertura de um PAD e você respondia a um processo como se fosse criminoso por lutar por uma educação melhor, pela saúde melhor. Essas mudanças de postura, respeito ao servidor, o investimento milionário na reforma de prédios públicos, hospitais, só o pronto-socorro do Guamá estava muito bom. Sabe por quê? Porque um deputado, mesmo de oposição, mesmo tendo sido derrotado, em 2016, por exemplo, esse deputado garantiu 9 milhões e 700 mil, você entra no site da Câmara, o FIU, vai ver, foi em duas parcelas, duas emendas, somando quase 10 milhões para a reforma do pronto-socorro do Guamá. É bom dizer o nome, não é? É, vamos dar. Deputado Edmilson Rodrigues, porque alguém diria, por que tu vais pôr quase 10 milhões se o prefeito, tu concorrestes com o prefeito passado e foste derrotado, mas é a minha cidade, é um hospital que eu construí, eu inaugurei em maio de 2001, e eu quero ver reformado, ampliado, equipado, 3 milhões e meio em equipamento, sabe para quê? Para tomografia computadorizada, tudo mais moderno para o pronto-socorro do Guamá. Ele pode se constituir em alta complexidade, por quê? Porque houve um investimento garantido por mim, era deputado de oposição, sabe por quê? A saúde pública está em qualquer patamar, muito acima de qualquer interesse político. Mas esse é o grau, é geral, você não tem uma área, uma, nenhuma, você possa dizer, pelo menos isso ficou bom, nenhuma. Eu queria falar um pouquinho de mobilidade urbana, acho que você tem acompanhado no Twitter, falaste em que as pessoas tinham, naquele momento, os servidores tinham perdido a paciência e a gente sente que algumas pessoas estão perdendo a paciência com a tua gestão, está chegando aí ao meio, as críticas, o tom das críticas está aumentando, vocês têm mensurado isso, esse tom das críticas? Eu acompanho. Elas são injustas? Como é que o senhor observa? Não, toda crítica, ela tem que ser entendida de forma mediada. Quem está no governo não gosta de receber crítica quando ela não tem fundamento. Mas veja só, os professores, minha categoria, reivindicam um piso nacional. Eu poderia ser leviano, como vários prefeitos e governadores, eu já pago o piso. É verdade. Por quê? Porque um professor que tem especialização, 86%, ganha 6.800, mais ou menos, em média. Vocês sabem o quanto isso significa, porque vocês são trabalhadoras, são profissionais. Não é qualquer empresa que paga isso, mas é pouco para o professor. Eu poderia dizer, então, que o professor já está ganhando duas vezes quase o piso. Mas não é verdade. Porque ele chega a 6.800, um doutor alcança 9.000, hoje, chega a um patamar como este, só que o vencimento base, hoje, está em 48% dos 3.800 do que é o piso nacional. Aí, quando acrescem as vantagens, tem nível superior? Todos têm, 100%. Então, os 1.800, já viram 3.600, já dá praticamente o piso nacional. Aí, tem doutorado, tem mestrado, vai agregando. Ora, atividade, tudo conquistado com muita luta e greves comandadas por mim, como dirigente sindical. Não vai dar para pagar o piso, Edmilson? Não tem como pagar, porque é o limite financeiro, eu não posso dizer que vou pagar e depois não conseguir pagar. Por quê? Tem uma projeção de receita aprovada pela Câmara o orçamento, nós estamos projetando, inclusive, uma arrecadação a mais pela credibilidade do nosso governo. E, baseado nessa projeção, chamamos o sindicato e dizemos, temos isso para gastar. Tem duas formas. Como alguns governantes fizeram, eu pago o piso, mas tiro vantagens, como as gratificações da carreira. Vinduricalhos que vão... Outra, eu mantenho as gratificações, mas aumento o valor base, mas não consigo alcançar o piso, porque o valor financeiro total é que tem que... Não adianta, eu não invento dinheiro. O que tem no cofre da educação é que eu posso gastar. Então, é bem, eu pessoalmente disse, eu não aceito, a minha opinião é que vocês não devem priorizar, retirar vantagens da carreira, porque nós apanhamos muito, literalmente, pessoal, fui preso comandando greve para conseguir que um professor ganhe quando está corrigindo prova, fazendo o planejamento do curso, corrigindo os trabalhos de alunos, ganha. E quando é que eu fazia isso? Quando eu estava dentro de sala de aula? Domingo, feriado, de madrugada. Então, como a maioria faz, antes você não ganhava por isso, passou a ganhar. Todas essas conquistas, ora, no estado, 80%, no município, 100% para quem tem formação superior, porque quem é jovem hoje sabe que um professor de história é licenciado em história, professor de matemática é licenciado em matemática, mas, há 30, 40 anos atrás, grande parte dos professores não eram licenciados, alguns não tinham formação superior, e alguns que eram engenheiros davam aula de matemática, que eram odontólogos, davam aula de biologia. Então, mudou, porque o incentivo de 100% para quem tem nível superior acabou gerando um esforço, e as pessoas não pararam por aí. Hoje, nós temos grande parte do nosso quadro de professores com doutorado, com mestrado, ou com especialização. Muitas universidades privadas não têm o quadro que a SEMEC tem. Então, ganhar, por exemplo, 14 mil reais como uma pessoa que acumula prefeitura e Estado, com a carga horária menor no Estado, ganhar 14 mil e poucos reais é o salário praticamente de um secretário municipal, que está ganhando 17, líquido vai dar 14. Você acha que foi uma pegadinha do Bolsonaro para os prefeitos e governadores esse piso? A Frente Nacional de Prefeitos diz que não há regulamentação, porque a nova lei do Fundeb... Vou abrir um parênteses só para dizer que eu sou professora e totalmente a favor do piso para todo mundo. Eu não sou, mas eu também... Também. Então, veja só, nós resolvemos dar o percentual de aumento, nós já tínhamos garantido um aumento em torno de 10% parcelado na negociação dos servidores, todos os servidores. Aí, além desse aumento que se manteve, nós, sobre isso, mais 33,24%. Mas a minha pergunta era, foi uma pegadinha do Bolsonaro para queimar entre aspas? Foi, porque é leviano você dizer, olha, eu já decretei o piso, agora os governadores se virem, porque a rigor, como tem na saúde, o sistema único de saúde, o governo federal participa com parte, os estados quase não participam, mas também participam, os municípios participam com grande parte. Então, se eu quiser implantar um programa de saúde da família, uma equipe tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O salário do médico, 10 mil reais que o governo federal paga para o fundo de saúde, não paga toda a equipe. Mas se eu quero, como vamos fazer, atender todos os que necessitam do SUS, todos os que não têm plano de saúde, terem acesso ao sistema, esse é um compromisso nosso. Eu vou ter que gastar recursos municipais para garantir atendimento de saúde na hora que as pessoas que não têm renda, às vezes não têm emprego, ou que ganham pouco, precisarem terem a sua saúde, a sua vida salva. Isso é investimento, é muito dinheiro. Então, mas na educação, praticamente, não funciona como sistema. Aí você tem alguns programas federais. A educação infantil acaba sendo uma... A educação infantil é a responsabilidade absoluta, quase, do município. 100%. Tem programas federais para livros, para merenda escolar. Se você... É uma vergonha que se repassa para merenda escolar. Não paga um lanche em qualquer vendedor ambulante de salgadinho, assim, nessas bicicletas. Você não consegue comprar, é muito pouco. Não consegue, num lugar, garantir uma refeição, o per capita. Então, nós temos que suplementar, mas é investimento. Então, pensar saúde, educação, administração pública, nos exige ver o que é que a população como um todo precisa e, ao mesmo tempo, a valorização dos servidores. Então, os protestos, as críticas, a gente entende. Olha, por exemplo, o pessoal da FUNPAPA ontem fez uma movimentação. Eu respeito. Eu podia dizer assim, ah, mas desde 2018 vocês estão sem aumento, estavam aí acobardados. Agora, querem que eu pague todas as dívidas de quatro anos? Não. Eu entendo que eles têm reivindicações, que elas são legítimas. E muitos deles votaram em ti justamente para que tu desse. Porque tem essa expectativa política que eu tenho que respeitar. Agora, é claro, pessoal, eu não invento dinheiro. Eu não posso fechar programas numa cidade que tem tanta gente desempregada e faminta. olha, eu ouvi, eu ouvi, felizmente, não é dos sindicatos, não é do movimento, nem é hegemônico, mas eu ouvi uma pessoa de luta dizendo, por que não acaba o Bora Belém? Por que tem dinheiro para o Bora Belém? Ora, nós resolvemos investir 30 milhões no Bora Belém? São 13 da Prefeitura e o restante do Governo do Estado ou 30 milhões tudo da Prefeitura? 30 da Prefeitura, o Governo do Estado entraria com outra metade. E tem cumprido. Atrasa um pouco, mas está cumprindo. É bom, porque nós estamos atendendo hoje 15 mil famílias de Bora Belém. Minha querida Adelaide e Rita, vocês são jornalistas, comunicadoras, e tem uma uma vinculação com a luta pela cidadania, os direitos. A fome, ela arrebenta a dignidade. É a coisa mais indigna, é a fome. Eu disse, nós vamos criar. Teve colegas meus de esquerda que disseram, não tem como, não tem no orçamento isso. Eu disse, eu vou provar que eu criei a Bolsa Escola de um salário mínimo quando eu fui prefeito. Criamos o Bora Belém, foi o meu primeiro ato de governo. A Câmara, agradeço, vereadora, aprovou em uma semana. Aí houve regulamentação no Conselho da Ciência Social e nós, dia 8 de março do ano passado, iniciamos o programa. Sabe quantas famílias nós temos hoje? 15 mil e pouquinhas. O Bora Belém, ele continua, por exemplo? Continua. Ele vai continuar toda a sua gestão? Vai continuar. Ou ele foi pensado exatamente? Vai continuar, inclusive, Adelaide, para quem está recebendo agora o Auxílio Brasil. Então, veja só, imagina o que são 15 mil famílias. 13 mil e poucas mulheres, chefes de família, mães solteiras, como se fala, não é correto dizer, Mães solo. Mães solo, não é? Antes usava-se para ser mãe, não precisa ser casada ou solteira, não é? Basta ser mãe. Então, são 13 mil e poucas mães, chefes de família e 1.800 pais, homens, chefes de família. 15 mil famílias, o total de pais, mães e filhos dá em torno de 70 mil pessoas que deixaram de passar fome porque tem um prefeito que prometeu e cumpriu. 70 mil pessoas que gritavam de fome até um dia desse. Então, a realidade, é uma política revolucionária. Não tem esquerda, não pode se dizer que tem compromisso com a democracia, com o socialismo. Isso é uma hipocrisia se você achar que o problema ali é porque não quis estudar, não quis trabalhar e está passando fome ou porque quis ter filho, agora dá o teu jeito. Isso é a perversidade política que faz. Um governo como o nosso vai lutar para acabar com a fome porque o dinheiro é público. Então, nós temos que dar condições para aquela mãe não perder os filhos para o narcotráfico, para a violência. Como? Passando fome, não tem saída. Aí nós temos que concluir, desenvolver um projeto que combata a fome. Só para ter uma ideia, qual é o maior espaço para reunir pessoas em Belém? Mangueirão, não é? Sabe qual é a capacidade do Mangueirão? Hoje, 35 mil pessoas. Nós tínhamos que lotar dois Mangueirões para reunir todas as pessoas que estavam em situação de extrema miséria e que agora ganham embora Belém. Era 150, 300 e 450. Agora está 200, 350 e 500 reais. E já demos aumento, portanto, de 50 reais para cada faixa. Quem tem um filho ganha 200, dois ou três, 350, quatro filhos ou mais, 500 reais. Resolve o problema? Não. Por isso, tem um segundo programa, Dona Gici, que é um laboratório organizacional de terreno, tecnicamente falando, formação profissional para você pôr o seu talento, se constituir enquanto profissional e ganhar autonomia financeira. Ah, eu quero cozinhar, mas eu tenho que ter fogão, comprar as frutas ou o alimento para produzir a comida, tenho que ter panela, eu tenho que ter o local. Aí, sabe, mas faz Banco do Povo com crédito fácil. Sabe qual é o juro que nós estamos cobrando para o microcrédito? Para essas pessoas que estavam passando fome até um dia desse? Zero. Na verdade, não. 0,01%. Apenas para dizer que não é zero. Então, tudo isso é política. Alguém pode dizer, olha, tu pode garantir o meu aumento, o meu piso, basta querer. Como é que eu faço? Fecha o Bora Belém? Ah, não. Eu prefiro que haja greve, um microfone zunindo o meu ouvido na porta do Palácio. Desgaste político enorme. Não importa. Mas coerência é tudo em política. Se tiver que sofrer um desgaste, eu quero que o famélico diga, deixei de passar fome e não devo o favor a Edmilson, mas eu devo o reconhecimento de que não havia política de combate à fome antes e agora há. E por isso eu posso sustentar minha família com dignidade. E por isso eu vou estudar. E por isso eu vou montar minha empresa. E eu vou ter crédito público. Então, isso é recurso público. É um investimento com uma decisão política em favor da vida. E os servidores vão ter os reajustes o máximo que nós pudermos. Eu só não posso, é, sem arrecadar, dizer que vou pagar, porque daqui a pouco eu não tenho como pagar, começar a atrasar salário, aí vai ser uma moralização. Eu queria antes falar logo da mobilidade urbana. Tá. A gente está gravando aqui terça-feira, hoje é dia 22, o grande assunto do momento é a possibilidade do reajuste da tarifa. E a gente tem ouvido muitas críticas da qualidade do serviço oferecido pelas empresas de transporte e esse nó que é a possível, que não há uma licitação do serviço, para a concessão do serviço, que hoje é uma concessão precária. Então, o que está faltando aí para resolver? Deixa eu só acrescentar, prefeito, hoje em dia a gente ouve muitas críticas, tenho amigos que não estão publicamente se queixando, mas eu sei que moram na Marambaia e perderam duas linhas de ônibus e a possibilidade de pagarem 5 reais, que é um valor muito mais alto do que várias tarifas em cidades médias, em cidades grandes, como, eu não sei o valor de São Paulo, mas é algo muito próximo e a gente tem aqui uma renda muito baixa, as pessoas ganham muito mal, como é que o senhor vai contornar essa situação? E na sequência a gente vai falar sobre esse modelo que a gente tem desse transporte, se já não está falido e o reflexo é uma situação como essa agora que cai no seu colo. Rita, Adelaide, e como a gente chama assim? Não é telespectadores, é... O que o senhor quiser? Internautas. Internautas. Internautas, não é? Internautas. É, mas porque a internet é um pouco de TV. Ouvintes, seguidores, internautas. Ouvintes, seguidores. Deixa eu dizer para vocês, tem gente que tem hater. Essa, talvez, é o símbolo maior da destruição do sistema. Então, o sistema está em crise, mas tem uma verdade, que a pandemia aprofundou a crise. Porque, é claro, olha, se eu vendo álcool e se ninguém compra o meu álcool, daqui a pouco eu fecho o meu comércio e demito os funcionários. Então, as empresas de ônibus são permissionárias, mas, para sobreviver, o ônibus está rodando, está gastando peças, pneus, combustível. O governo perdeu o controle sobre o preço do combustível. Quem encheu um tanque com 180, agora está pagando 400 em um ano. Então, é só, é claro que, quando a Universidade Federal do Pará deixou de funcionar presencialmente, todas as escolas públicas do Estado, do município, todas as escolas privadas e servidores públicos passaram a fazer plantão, às vezes, assim, se revezando, em horário menor, houve, naturalmente, uma queda da demanda por transporte. E aí, isso reduziu muito a renda. Empresas pequenas, empresas pequenas. Tem empresa pequena no transporte público? Tem, algumas quebraram e foram substituídas, inclusive. Mas, normalmente, a pequena não está também ligada a um empresário que tem uma média ou uma maior? Não, é porque as empresas são ligadas ao CETRANSBEL. Há grandes empresas, há empreendedores que têm outros locais. São milionários. Mas, tem empresas pequenas, realmente. Essas sofrem dificuldade. As maiores têm conseguido resistir. Então, eles têm o direito de reivindicar o reajuste e a obrigação da lei é que a CEMOB calcule tecnicamente a planilha. a decisão vai ter que ser minha. E eu vou considerar essas questões da lei que tu colocaste. A cidade é pobre. O ideal, porque, em algumas cidades, como Fortaleza, o governo do estado dá subsídio, a prefeitura dá subsídio. Então, a tarifa lá que seria R$ 5,50, hoje está em R$ 4,90 ou R$ 5,00, mais ou menos. Porque os governos passam dinheiro público. Belém é uma cidade pobre, eu não tenho como subsidiar já. E o estado até estava negociando, participando de um diálogo agora, mas houve um corte do ICMS também, por conta da decisão do Congresso Nacional em relação ao petróleo. Então, a crise é profunda geral. eu não tenho como subsidiar o sistema. Então, vou ter que analisar as necessidades de manter o sistema. Porque, se a tarifa é justa em termos sociais, às vezes, ela não é tão aquilo que está na planilha. Porque a planilha conta a qualidade do serviço. Que hoje sofre críticas. Para ter, realmente, compra de frota nova, tem que ter renda, capital, e o capital da empresa, ela se dá com o uso. Agora, o sistema começa a se dinamizar, porque a universidade voltou a ter aula presencial, a CEMEC voltou a ter aula, o Estado, as escolas privadas, todas estão com aula presencial, mas houve um estrago nos dois últimos anos, isso é inquestionável. eu sei que essa bomba está... Permita só complementar uma coisa? Hoje, pela manhã, eu estava acertando uma conversa para hoje à tarde, alguma hora, com a doutora Ana Valéria Borges, que é a superintendente da CEMOB. Por quê? Porque ela quer me apresentar a proposta de licitação do sistema. e, então, dia 25, agora sexta, é um prazo negociado com o Ministério Público, que está participando, acompanhando, nós vamos dar para o Ministério Público a nossa proposta e vamos lançar o edital para a licitação. Tem um problema que, se eu disser para vocês, vocês são profissionais, tem uma produtora, produzam os programas para a Prefeitura, aí, você vai produzir. Então, só que você vai dizer, olha, eu vou ter que comprar equipamentos. Por quanto tempo é o meu contrato? Cinco meses, não. O valor do equipamento eu só consigo pagar em um ano. No caso de uma frota de ônibus, nós temos 1.500 ônibus com replarejamento. Hoje, são quase 2.000 ônibus que circulam. Mas, como o BRT começou agora a funcionar com o BRT, você vai em Quaraci, você vai no Mangueirão, os bairros já estão alimentando o troncal até São Braz. Então, está funcionando como sistema. Nós que estamos fazendo isso, antes era uma aberração. Então, nós podemos reduzir a frota. Vamos dizer que sejam 1.500, os ônibus estão variando. Pequenino, 500, um milhão, um milhão e meio, a depender do tipo de ônibus, até mais do que isso, que for articulado ou biarticulado. Então, qual é o problema? É o investimento bilionário para uma renovação total da frota, para quem concorrer à licitação, mas qual é o problema? Eles estão tendo hoje seis anos apenas de contrato. Porque é pouco. Assim que a Câmara aprovou. Então, você não pede emprestado um bilhão, mesmo que sejam várias empresas num consórcio, para pagar em dez anos, se você só tem segurança de um contrato de seis anos. Aí, a conversa com os vereadores é necessária para que a gente altere a lei, para dar condições de que as empresas se interessem para participar dos nossos. Mas como, nós estamos entrando, portanto, com o edital de licitação, e espero que as empresas concorram. terminou o meu mandato, o próximo prefeito pode renovar ou não? É. Mas a pressão popular, ela vai exigir que pelo menos o cara fique doze anos. Mas dá o risco de um prefeito dizer, olha, não vou renovar. Aí o cara endividou para investir na modernização do sistema, está devendo a frota e já não tem mais o serviço porque não foi renovado o seu contrato. É complexo. tem que enfrentar. Eu queria perguntar que é uma bomba que está estourando agora, mas ela vem se armando há muito tempo. Então, toda vez que tem um aumento, um reajuste, as empresas dizem, o discurso é esse, a gente precisa do aumento para melhorar a frota e aí o aumento vem e a frota não melhora. Pelo menos, não há uma percepção por parte da população dessa melhoria. Porque o que a gente tem são ônibus sucateados, etc. Não tem como amarrar esse aumento a algum tipo de investimento na frota ou com essa questão da licitação inviabilidade. Já é amarrado por lei. Não poderia ser progressivo? Sei lá. Já é amarrado por lei. Só que houve uma certa frouxidão ao longo de muitos anos e a frota foi envelhecendo. Aí veio com a pandemia, era muito difícil você exigir compra ônibus novo se os ônibus não têm passageiros. Agora é um novo momento. A licitação avisa isso. Ônibus novos para a empresa que for administrar o sistema, as empresas que for administrar, geralmente é um consórcio, incluindo os ônibus com ar-condicionado e nós vamos avançar nisso. dia 25 é o nosso prazo. Quando é 25? Sexta-feira? Sexta-feira. Quando a gente colocar no ar esse programa já passou. Mas de qualquer forma é bem importante. Mas quando a gente colocar no ar o edital vai estar pronto. Caiu alguma coisa ali? Caiu. Mas quando ainda tem um prazo para ele ser lançado, para ele ir para a rua. Como está decidido pelo Ministério Público? Se o Ministério Público aceita, fecha com a nossa proposta, se não fizer alteração, a gente pode lançar o edital logo depois. Na sequência. Prefeito, tanto o senhor quanto qualquer gestor do passado e talvez até do futuro, se isso não for pensado realmente com a seriedade que precisa, vai ficar sempre muito refém do modelo que a gente tem de transporte público, que é muito essa coisa do ônibus e aí em alguns momentos depois de 3, 4 anos esse ônibus está muito sucateado. E a gente tem aí rios e que a gente não usa como transporte público. Eu sei que vocês têm na Prefeitura um projeto da ciclomobilidade, mas eu lhe confesso que eu ainda acho muito tímido, se eu não me engano, o senhor confirma aí se eu tivesse dado fresquinho, que são 30 quilômetros por ano, o que eu acho pouco. Fortaleza, eu acho que o senhor citou Fortaleza, eu lembrei agora, Fortaleza colocou acho que 100 quilômetros em um único ano. se a gente quer de fato oferecer alternativas, a gente tem que ficar cada vez mais livre das amarras e também das condições, porque assim, eu lhe confesso que eu fiquei muito assustada quando vi a propaganda da CETRANSBEL que é quase uma ameaça aos usuários e à Prefeitura, foi bem estranho. Então assim, o que a gente tem que fazer para pensar um novo modelo de transporte público, intermodal, vamos apostar mais na ciclomobilidade, o que o senhor pensa? O senhor, inclusive que gosta muito dessa área. Eu concordo contigo, estamos atrasados, temos feito 30 quilômetros no ano, 2021, mas tem muita coisa para ser feita, a cidade é metropolitana, é muito grande, nós não temos que só fazer ciclovia ou ciclofaixa, nós temos que fazer ciclorotas. O camarada que é operário, ele tem que saber que vai pegar aqui para chegar no destino dele, com segurança, ou aquele cara de classe média, pode ser um médico, um engenheiro, um arquiteto, um jornalista, bem empregado, mas ele quer pegar sua bike porque gosta, porque ele faz bem para a saúde dele, fica, relaxa, sai com a família, só que ele só pode sair com a família e os filhos em segurança, tem que ter ciclofálica. Então, o que foi investido é pouco, e nós vamos ter que correr, intensificar. Podemos ser mais ousados? Grande medida, podemos, é porque o primeiro ano mesmo, olha, não tinha grana para fazer tudo o que a gente queria, aí é verdade. Nunca tem, né? Nunca tem. Não, mas daí, quando você pega uma cidade organizada, é mais fácil. Mas, veem bem, além do problema financeiro, as dívidas, mais de um bilhão de dívidas, e dívidas de curto prazo, nós tivemos que pagar coisas imediatamente. Então, foi difícil. O primeiro ano de governo foi muito difícil. Agora é um ano que a gente já está mais azeitado, as coisas vão entrar no trilho, as obras já começam a aparecer, estamos com grandes obras de infraestrutura já, pessoal. Nós temos a principal avenida da terra firme, não vai mais alagar. A Celso Malcher, vai ser todas faltadas. Prefeito, tem alguma, me parece que a chave de tudo está na falta de recursos. Tem alguma ideia de como aumentar a arrecadação do município? Já estamos fazendo. Já houve um aumento ainda tímido no ano passado, apesar de toda a crise financeira nacional, mundial, não importa. Nós já tivemos um pouquinho de credibilidade. A gente tem várias políticas reduzindo multas de mora, juros, para as pessoas negociarem. Se você passasse esses dias na praça das Mercedes, as pessoas enfileiradas, daí entra, fica num ambiente refrigerado lá dentro, naquele complexo que eu desapropriei ainda no meu governo onde funciona a Cefim, para negociar suas dívidas. Você deve 5 mil, o que é que é possível por lei desconhecer? Cinco anos para trás. Já entrou na justiça? Que acordo tem para o cara não ter seu bem leiloado? Agora, temos aqui esses cinco anos, deve tanto, quanto a gente pode por lei reduzir? Aí ficava pequeno, parcela, poxa, aumentou a arrecadação por conta disso, mas não aumentou tanto que nos tirasse. Sabe por quê? Porque, olha, a saúde, só com a Covid, pessoal, nós gastamos 107 milhões além do orçamento. E como tivemos que reformar, foram mais 50 e tantos milhões. Mas pega só a Covid, 107 milhões, aí você diz, valeu a pena? Valeu. Nós salvamos 126 mil pessoas. Isso não se discute, não é, prefeito? Acho que é uma grande tolice alguém que quer explorar esse recurso para... 126 mil salvos, inclusive eu, e 5.200 mortos. É um sofrimento para essas famílias. E quem partiu não volta mais. Mas teriam morrido quantas pessoas? Nós vimos cidades como São Paulo, Curitiba, que é uma cidade rica, Florianópolis, as pessoas esperando o leito, morrendo asfixiada, Manaus, que tem um orçamento duas vezes ou mais do que o Belém, porque tem grandes indústrias e as pessoas sem oxigênio em Belém, graças a Deus. Nenhuma pessoa morreu sem assistência. Se morreu, é porque não pôde ser salva. Mas aí nós tivemos que aumentar plantão para vacinar. Foram um exército de mil pessoas, 99% de mulheres. Se você elogiar a equipe de vacinação... Nós somos uma cidade que está entre as seis que mais vacinaram no país, a segunda que mais vacinou crianças. Belém, depois que as crianças entraram a partir dos cinco anos, nós estávamos com 90 e tantos por cento, agora estamos com quase 80, 78, mais ou menos, de pessoas da população vacinável, incluindo as crianças, já estão vacinadas com primeira e segunda dose. Você compara, por exemplo, com outras prefeituras, tem prefeitura da região metropolitana, que enquanto nós estamos aqui com 70 e poucos, nós estávamos com 88, quando a população não incluía as crianças, tem prefeitura que estava com 69 no Pará e tem outras que estão menos que isso. Então, realmente foi um investimento para salvar vidas. Agora, claro, se eu gasto 107 milhões, se eu falo na Celso Malcher na Terra Firme ou se eu falo na Helena Dias nos Jurunas que enchia, vocês viram imagens, vocês publicarem imagens, as pessoas aqui na hora da chuva, agora não vai mais encher a Helena Dias, está concluída a obra. Não, não publiquei lá, já publiquei talvez na pratinha que eu não vou. Sabe o quê? O que se faz? Com quanto custa a obra da Celso Malcher? 1 milhão e 310. Ou seja, com 130 milhões, eu faria 100 obras iguais. Então, eu tive que segurar um pouco para salvar vidas. Agora, nós estamos com 80 milhões já previstos para obras do Tá Celado, obras decididas pelo povo, de pavimentação, drenagem, uns 50 milhões, um pouquinho mais de reforma de escola, que nós vamos concluir todas, da 83 que nós tivemos que fazer projetos, licitar e reformar, enfim, vamos avançar muito. Hoje a gente não vai ter o momento do Caputino? Não sei, a gente está aqui esperando. prefeito, o senhor citou o Tá Celado, que eu acho uma participação popular que é super importante, necessária. Eu cheguei a ver, a presenciar pelo menos duas reuniões, mas lhe pergunto, Belém, com esse orçamento de uma cidade pequena e média, tem problemas macros. Além dessas obras do Tá Celado que precisam ser contempladas, vamos falar estruturalmente, quando o senhor terminar a sua gestão e talvez o senhor venha candidato a uma reeleição, o que o senhor vai deixar? O senhor pensa assim, eu deixei como legado essa mobilidade, que pensa, o senhor citou mulheres, então, que pensa mulheres, que pensa crianças, que pensa idosos, que pensa PCDs, é uma cidade que está olhando os ODS da ONU, principalmente o ONU, e que pensa nessa cidade que é mais sustentável, mais resiliente, porque, assim, são muitos problemas, obviamente que eu fico imaginando, só tenho que desenhar muito, porque realmente é muito problema, mas eu fico imaginando assim, o senhor precisa elencar dois ou três e dizer assim, isso aqui eu preciso atacar imediatamente e dar para eles a importância que o senhor deu, por exemplo, quando salvou mais de 15 mil famílias do mapa da fome. Olha, por exemplo, o projeto que eu iniciei de macronagem do Tucunduba foi parado por 10 anos, justiça se faça, passaram para o Estado, deixou de ser prefeitura, governador atual retomou o projeto, terminou a terceira etapa, em tese, concluiu a obra, não concluiu. Por quê? Porque, como ficou muito tempo parado, o dinheiro desvalorizou, aí algumas áreas sub-bacias não foram incluídas, então a obra foi concluída, mas tem áreas do Tucunduba que continuam enchendo, por exemplo, o canal do Caraparu, então nós vamos entrar lá, é uma obra cara, para você ter uma ideia, em torno de 60% do bairro do Guamá sofre alagamentos pela influência do Caraparu, as pessoas conhecem pouco Belém, eu estou falando aqui, de uma sub-bacia do Tucunduba, então a obra concluída pelo governador, eu fui participar, a prefeitura começou a participar, não se pode inaugurar a retificação de um canal, se você não tem um paisagismo, se você não tem iluminação pública, isso a prefeitura vai, a limpeza pública, permanece dos bueiros, das ruas, então, que bom, tendo diferença, mas tem uma energia ali para concluir um projeto, então, não concluí totalmente, mas foi bom ter concluído o que estava previsto, porque agora a gente complementa, Jurunas, Guamá, Cremação, Condor, e Cidade Velha, a parte da Estrada Nova, o prefeito do Seu Mar, que tem a saúde, porque o divígio dele, mas sei que ele precisa ter saúde, mas ele sofreu um revés na Justiça, porque o dinheiro emprestado do Banco Interamericano era para fazer toda a obra da maturinagem até a porta da Universidade, na Estrada Nova, e ela se reduziu não a 6 quilômetros e 20, e 200, mas apenas a 1.200 metros, que é uma obra importante, o portal, só que foi feito, o dinheiro todo foi feito apenas naquele pedaço, que é realmente importante, mas... Importante, mas foi desviado do recurso. Resolve, né? A Justiça, aí veio o dinheiro, outro financiamento do BID, que é o ProMaben, ProMaben 1 do Seu Mar, ProMaben 2, já com o Zenaldo, ele entregou, devolveu 51 milhões de dólares, não sei porquê, multiplica isso por 5 hoje para ver quanto nós perdemos, 250 milhões de reais. Aí o miolo do jurão ficou de fora, a obra ficou novamente capenga. O esforço para manter o projeto, argumentar com o BID, porque, sabe, de 60 meses de contrato, 40 já tinham passado até dezembro de 2020, eu não era prefeito. E o BID disse assim, não vamos mais financiar, porque vocês só fizeram 3% da obra. Aí, quando foi em abril do ano passado, com 3 meses, eu cheguei na reunião do BID com o diretor do BID no Brasil, o norte-americano, o Morgan, e a representante do BID, que acompanha a obra aqui, a Nery, e disse, olha, nós estamos com quase 10% do cronograma em apenas 3 meses, o que não foi feito em 40 meses. Então, mantém o financiamento. Tivemos apoio até do Ministério da Economia, e a obra foi mantida, de modo que o PromaBem avança, é outra obra estrutural, de macro-drenagem. Se você for na Caripunas, na beira da Bahia, você vai ver o que é obra portentosa para receber todas as águas da bacia. E, daqui a pouco, você vai ter também na orla do Rio Guamá a maior ET, maior estação de tratamento de esgoto da Amazônia e talvez do Nordeste, Norte e Nordeste. Vai tirar, gente, daqueles índices horrorosos. O projeto concluído, já vai ser licitado a obra da ETE. Esse sistema lá na Caripuna já está quase concluído. Vocês visitarem, vocês vão ver, mas vocês conseguem imagem nos sites da Prefeitura. E nós começamos um conjunto habitacional, já está avançando a obra com 224 apartamentos, 44 postos de trabalho para comércio, para gerar renda para os moradores. Então, são obras concretas que vão ser concluídas por nós. No caso, a macro-drenagem da Estrada Nova. O UNA, nós já temos recursos garantidos para a macro-drenagem do UNA, que foi concluída em 2004, mas as máquinas não foram entregues para mim. O Dosselmar recebeu mais de 200 máquinas, deixou no terreno ali na BR, todas eles estragaram e depois foram dadas com bens inservíveis. Nós retomamos o UNA com recursos dentro do Promaben, nessa negociação com o BID, nós vamos ter alguns milhões para recuperar a macro-drenagem da Bacia do UNA. requalificar aqueles lugares, aqueles bairros, aqueles... Sim. Aí, veja só, nós vamos ter... Primeira vez que eu falo para algum comunicador. Oba! Essa semana, eu defini o nome Verequete. Então, Parque Mestre Verequete, dali da Praça Princesa Isabel. O projeto é lindo, vai incluir Praça de Juventude, vai incluir a maior pista de skate nas várias modalidades do Brasil, vai superar de Porto Alegre que é a maior hoje. Nós vamos ter em Belém eventos internacionais de skate e de música, antiga sede do Yacht Club, nós vamos reformar, readaptar um espaço para a juventude, para o carimbó, para o rock e... É uma área enorme desapropriada pela prefeitura, esse parque na beira do rio. Sabe a... Roberto Camilier, você chega na Estrada Nova, não consegue ver o rio. Nós vamos abrir a Roberto Camilier e construir dentro do rio uma grande plataforma, um mirante com barracas de vendas das nossas iguarias. É um projeto lindo, modéstia à parte, concepção deste arquiteto com arquiteto Raiol e demais arquitetos da nossa equipe especial. O Raiol, meu professor, é o coordenador da equipe de projetos especiais da prefeitura e já vamos em breve lhe citar. Aí, uma pergunta que vocês fizeram, eu não respondi. Dinheiro, além do aumento da arrecadação dos tributos, exige confiabilidade, exige negociação, normas para facilitar o pagamento, porque a pessoa está endividada, tirou um filho da escola particular, pôs na pública. Não está pagando mais o plano de saúde. Vai pagar IPTU? Não vai. Aí você tem que criar as condições para que ela pague. Então, isso tem feito garantir um aumento da arrecadação que eu espero que progrida. Agora, tem outra, financiamentos. Isso é bom, desde que seja aplicado de forma correta. Aí nós temos um financiamento do Fomplata, 60 milhões de dólares, está aprovado, pelo Fomplata e pela Câmara. Um financiamento do Banco do Brasil de 90 milhões de reais e 100 milhões da Caixa Econômica. Só estamos precisando resolver uns problemas da prestação de contas da educação. Por quê? Porque o prefeito passado não cumpriu os 25%. E isso gerou uma dificuldade do Conselho do Fundeb, dos Conselhos da área da educação, como resolver o problema. Porque reprovação pura e simples da conta tanto coloca o prefeito numa situação difícil perante a Justiça, porque é obrigação constitucional aplicar os 25% de impostos tributários, de restrição tributária. Então, é o seguinte, nós estamos resolvendo isso, o Conselho do Fundeb tem autonomia, nós estamos querendo que eles, de algum modo, agilizem a aprovação das nossas contas já, além dos bimestres do governo passado, para que a gente tenha acesso a esses recursos e faça grandes obras. Uma delas, a reforma, baseada no projeto do grande arquiteto Aurélio Meira, do mercado de São Brás, com mezaninos. É um espetáculo. O que vai acontecer lá? Muito me interessa, porque eu fui criada ali em São Brás e estava aqui na nossa lista de perguntas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa... Tome, tome esse cafezinho, um oferecimento da Frida História aqui. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Houve uma licitação na gestão passada, que seria uma parceria público-privada, mas o que acontece? Porque não adianta só reformar os espaços, o senhor entende disso muito melhor do que eu. A gente precisa dar para aqueles espaços uma qualificação, requalificar. E, hoje em dia, o mercado é ocupado, tem artesão, vende madeira, banquinho, vende, nada contra essas pessoas. Eu li com o Aurélio Meira. Pois é. O que vai acontecer? Minha opinião, nós pagamos o projeto e vamos construir, realizar o projeto desde que todos os segmentos sejam respeitados. Ele me apresentou o projeto, todos. Alguns dentro do espaço principal, alguns fora, em espaços muito dignos. Vai ser um polo turístico? Vai ser um polo turístico. Ele doou o projeto e a prefeitura vai executar isso? Veja só. Olha a história muito rapidamente. A prefeitura decidiu fazer uma PPP, uma parceria público-privada. Ou seja, tipo assim, eu cedo o mercado, uma empresa que ganha a licitação faz a reforma e ela administra por, vamos dizer, 30 anos. Está bom. Foi feito. tudo dentro da lei, não posso dizer que não. Uma empresa ganhou. Só que em agosto de... Você não é contra esse tipo de... Eu não faria, mas como foi feito dentro da lei, eu respeitei. O senhor tem alguma restrição às PPPs? Porque em alguns lugares elas super funcionaram. Em Recife, o Porto Musical, o Porto Digital... Por exemplo, a licitação do lixo, que é outro problema que nós encontramos. Para que a gente tenha tempo para falar sobre isso. A crise lá de Marituba e o inferno que virou um lixão em plena metrópole, mas a licitação que está fazendo vai ser baseada no princípio da parceria pública porque já está tudo privatizado. Porque agora eu vou comprar frota, me esquentar a cabeça para conseguir uma floresta em Belém, desmatar para colocar lixo, não. Então, deixa a empresa que ganhar, licenciar o seu aterro, seja onde for, em Barca Arena, em Belém, a possibilidade de até ativar de novo cadastro. Não pense que esse modelo era assim também, só que a empresa não... No caso do mercado de São Brás, agosto de 2020, assinado o contrato. Março de 2022. Foi destratado por quê? Porque quem ganhou a licitação não fez nada nesse período todo. Tudo bem, talvez não tenha conseguido financiamento, parceiros que a financiaram. Aí eu descobri que a prefeitura fez uma espécie de concurso para projetos. E o arquiteto, o Meira, foi quem apresentou o projeto e ganhou. Então, ele é um projeto feito, provocado por um interesse público. Então, nós temos que respeitar por ser um grande arquiteto, mas porque ele ganhou o concurso. E é um projeto lindo. Se fosse feio, eu diria, mas não poderia ser feio vindo... Ele vai ser, então, executado. Uma pesquisa feita com base nas experiências brasileiras, mas experiências europeias, de Espanha, por exemplo. Nós vamos ter só de escavação, mais ou menos sete metros de escavação para garantir embaixo do mercado um estacionamento para 400 veículos. É um investimento de alguns milhões, mas que vai mudar a cara de São Brás. Vem de onde o dinheiro? Vai ser recurso próprio e, possivelmente, como contrapartida de recursos próprios de financiamento. E vai ser gerido pela Prefeitura. Porque é muito dinheiro que... Nenhuma empresa vai... Nenhuma empresa vai... Então, aí, depois dos usos... A iniciativa privada não vai... Nós vamos fazer a obra, porque eu não vou abrir agora nova licitação para privatizar. Mas, depois, hoje, os permissionários são privados, são pequenos permissionários feirantes. Tem um espaço lá de exposições, de eventos, por exemplo. Tanto veículos podem ser apresentados, de repente, uma feira moveleira ou uma colação de grau. É um espaço lindo que está previsto no projeto do Aurélio Meira. Nós vamos ver. A gente administra para ter mais um espaço para eventos, etc.? Pode ser. Mas, como é que ficam as outras arquiteturas que fazem parte? Porque o mercado vai ter restaurado e vai ser refuncionalizado. Então, ele sofre modificações sem mexer na estrutura para não ter nenhum problema com o IFAM, com as leis federais. Por causa da agenda do prefeito, estão mandando a gente correr. E tem uma coisa que eu estou muito curiosa e eu queria mudar de assunto. O senhor pegou Covid e foi uma Covid bem grave. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, resumidamente, a sua experiência com a Covid. Houve algum momento que o senhor achou que não ia sobreviver? Não, nenhum momento. Acho que até isso me salvou, sabe? Porque, em nenhum momento, eu coloquei a hipótese de morrer. cada prato que me servia, eu comia. Sabes que eu tenho uma boa alimentação. Eu como muito legume, peixe, carne, como de tudo. Menos, assim, carboidrato pesado. O senhor foi internado, esteve alto e depois voltou. No hospital, todo medicamento, eu obedecia. Eu sou um cara obediente. O médico falou, está falado. Fisioterapeuta, tem aparelhos difíceis, você põe aqui, tapando nariz e boca. O A vem isso. Olha, uma hora dá para fazer? Faça com calma. Uma hora. Então, eu fui evoluindo. Era porque eu ia viver, não ia morrer. E nenhum milésimo de segundo passou morte. Só que, tenho alta, depois de duas semanas e quatro dias depois, surgiu um problema que não estava em nenhum registro científico. E não sei se tem além do meu hoje. Chama pneu motoraxe. O meu sangue começou a vazar para o pulmão e a pleura, a membrana do pulmão, começou a virar um saco cheio de sangue. Eu perdi quase cinco litros e eu, com 80 quilos, devo ter cinco litros e meio. Ou seja, eu estava entrando em choque, já não podia mais me mexer. Aí, sofri uma cirurgia imediata na internação para retirar o sangue e imediata aplicação, transfusão, né? Aplicação do sangue doado. Foi feita uma notícia no Instagram, nas minhas redes, que eu precisava de sangue. O hospital, que me atendeu, o Porto Dias, e a beneficente, primeiro, depois o Porto Dias, que é onde estava o cirurgião. foi contactado, vem para cá, e, doutor Normando, e veja só... O senhor consciente o tempo inteiro? Consciente o tempo todo, a não ser quando eu fui anestesiado para fazer a cirurgia, eu tive que ser anestesiado, né? Então, eu fui salvo, porque os médicos paraíseos são de altíssimo nível, cada funcionário me tratou muito bem, o nutricionista fazia questão de ir lá, me perguntar se estava tudo bem, e eu não fiz restrições, eu comia de tudo, até pão com manteiga, o que me serviam, porque eu queria... Mas isso que é vida, pão com manteiga. Eu não queria perder peso, eu sabia que eu tinha que estar bem alimentado, e depois eu me cuidava, né? Perfeito. E, graças a Deus, estou bem, sem nenhuma sequela, isso é muito bom, né? Perfeito. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente falaria aqui, pelo menos mais uma hora, mas eu sei que o senhor aqui abriu sua agenda para estar aqui conosco, mas eu queria... A última pergunta, já estou olhando ali para a assessoria, já estou pedindo amém para eles, a última pergunta para o senhor é, uma cidade não é só responsabilidade do poder público, né? Cada cidadão dessa cidade, cada mãe, cada pessoa dessa cidade, independente da classe social e do bairro, ele também é responsável. E o senhor sempre foi muito perto, né? A sua trajetória política sempre lhe colocou muito perto das pessoas, das suas caminhadas e tudo mais. Eu queria que o senhor fizesse aqui um chamado, uma provocação, para que essa cidade a gente só vai sair, né? minimizar todos esses problemas que a gente tem, além, obviamente, do gestor do momento, se cada um assumir para si também um pedacinho desse conceito de cidadania, dessa responsabilidade cidadã, provoque isso, né? E de que forma a própria prefeitura, as suas redes sociais, a sua comunicação, pode estimular para que as pessoas se vejam mais nessa cidade e assumam para si também essa responsabilidade? É isso, né? Olha, eu moro bem, né? No reduto. E, às vezes, eu vejo o vizinho deixando o lixo depois que o carro do lixo passa. Camarada tem curso universitário, às vezes é um micro empresário, um médio empresário, né? Mora perto de tudo, né? Mas não consegue perceber que aquele saco vai ficar até a noite do outro dia, vem cachorro, gato, vem um morador de rua, abre para ver se tem alguma coisa que ele possa aproveitar porque está passando fome, aí vem o rato, entendeu? Então, essa contribuição dos cidadãos é importante, acho que a grande maioria está ajudando, sabe? Mas tem gente que joga um colchão velho dentro do canal, um fogão velho dentro do canal, é claro que depois, se a água não tem como correr, vai alagar a casa do próprio cara que fez isso, sabe? Então, é um esforço grande que nós temos que fazer enquanto poder público para coleta, para transporte, para tratamento do lixo, para ter um aterro sanitário e não lixão na metrópole, tudo isso, aquele caos de Marituba que eu acompanhei como deputado agora, estamos resolvendo, você não vê mais o caos, mas ainda não está abrindo o sistema. Oito cooperativas, eram três só, estamos com oito, mas eu quero mais lixo reciclado, eu quero que a população faça como eu, modéstia à parte, eu hoje peguei, terminou uma garrafa de plástico de leite de coco que eu tomo, está no saquinho, lavei rápido, no saquinho aqui, um resto de frutas está no outro, orgânico e não orgânico, basta isso, porque as pessoas, no mínimo, vão saber separar no aterro e evitar que a crise ecológica aumente, isso gera emprego para quem recicla, o plástico é reciclável, o alumínio também, o vidro não é tão reciclável, nós não temos ainda reciclagem de vidro de forma tão, a universidade tem um laboratório lindo, isso é um convênio que a gente tem que fazer, tem que ter algum empreendedor que queira reciclar vidro para a gente fazer um convênio com a universidade, a prefeitura ajudar, o banco do povo ajudar, enfim, são grandes desafios, eu acho que o povo colabora, os servidores públicos estão fazendo o seu papel, sabe, olha, quando eu falei em 15 mil famílias do Bora Belém, 140 funcionários da FUNPAPA indo na periferia para dizer, você está passando fome, se cadastre aqui, mas eu não tenho documento, vamos tirar o documento, vamos cadastrar, porque é um compromisso, então, professores, em plena pandemia, dando aula no seu próprio computador, usando a sua internet, então, eu tenho que valorizar e se eu não posso fazer tudo o que eu sonho de pagar imediatamente o melhor salário, mas dos servidores podem ter certeza que tudo o que for possível será feito, agora, nós não podemos abandonar o direito dos demais cidadãos, então, como mediar, salvar 126, 123 mil vidas, foi importante? 107 milhões, gasto além dos 464 milhões do orçamento, agora, esses 107 milhões poderia ser para construir o nosso hospital materno infantil, não foi possível, vamos começar agora, para asfaltar ruas, então, às vezes o asfalto não chegou, mas vai chegar. Para quem votou no senhor ainda está dizendo, e o Edmilson não atendeu ainda as minhas expectativas, o que o senhor quer dizer. Eu respeito, eu respeito, mas saiba, saiba que respeito inclusive o fato de você não ter se manifestado nos 16 anos, porque quando o governo é autoritário, sabe o que acontece? Um guarda municipal protestou, ele vai prestar serviço lá na ilha do Jutuba, mas eu não moro longe, eu moro no Guamá, vou ter que ir até Oteiro, atravessar para o Jutuba, tudo bem, pede demissão, professor fez greve, pade, processo administrativo, ou então, o seguinte, transfere ele para a escola no Benguinho, mas eu moro na terra firme, te vira, rapaz, paga dois transportes para ir, dois ônibus para voltar, gasta, então, a perseguição no governo autoritário é a regra, no meu governo ninguém vai ser perseguido, então, as pessoas votaram em mim para mudar, e eu estou fazendo as mudanças necessárias, quando eu falo 83 escolas, eu posso dar nome de uma por uma, alguém vai dizer que é mentira? As que eu entreguei, alguém vai dizer que é mentira? Aqui eu vou entregar, falando bem-vinda, semana que vem, alguém vai dizer que é mentira, que ela não foi reformada, entra lá para ver, paisagismo, tudo lindo, pintado, primeiro nível máximo de restauro, agora é o seguinte, eu tenho que fazer isso, porque as pessoas, as crianças, os professores, também precisam de uma escola digna, do ponto de vista físico, confortável, escola Bosque, por exemplo, está sendo toda reformada. Perfeito, o senhor vai voltar, porque eu preciso, está todo mundo tenso, está todo mundo tenso, nos olhando. Eu queria saber o seguinte, olha, vocês fizeram eu participar aqui, tinha tanta coisa para me perguntar para o senhor. E fizeram como primeira pergunta o meu lado artístico, então tanto nas artes de plástica quanto na música, elas estavam no armarinho há muito tempo. Olha! O CD que eu gravei, músicas que têm 30 anos, às vezes, umas mais novas, então o nome do programa é uma sacada revolucionária, porque essa criançada fica doidinha, o que é isso? O que é? O armarinho mesmo, vovó. O armarinho é isso aqui, essa caneca, inclusive, é presente nosso para o senhor. Presente, boa. Para o senhor voltar, a gente tem muita coisa que a gente não perguntou para o senhor, mas a gente precisa respeitar essa agenda aí. Olha, a gente tem certeza que quem for hoje, o embaixador da Itália, com a Rosângela Maurana, tem uma agenda comigo para estabelecer relações com a Itália, e eu vou estar com isso aqui. Viu? Uma honra. Mas o que é isso, Marinho? Olha, é um programa da tua funcionária. Defeito de saúde, todo o axé para o senhor. E volte, volte, porque a gente tem muita coisa para falar. A gente não falou, acabou não falando de política e esse é um ano super importante para os arranjos políticos no Estado, no país. Então, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Para participar, o que quiser, debater qualquer tema, e ser político o seguinte, a minha política agora é fazer o melhor governo da história, melhor do que eu fiz nas outras vezes. Pegamos pandemia, mas podem ter certeza, Belém vai se orgulhar muito daqui a três anos de ter acreditado que este filho de um comerciário e uma dona de casa, neto de operários, de vendedora de comida, o privilegiado de estar no seu oitavo mandato, o privilégio de ser pela terceira vez prefeito de Belém, não é à toa. É para fazer a diferença. e nós já estamos fazendo, mas vai ganhar visibilidade porque vamos fazer muito mais. Obrigada. O Amarinho fica por aqui, super obrigada pela sua visualização. Então, não esquece, assina o canal, aciona aí o sininho e siga nas redes sociais. Toda terça e hoje foi no corre, mas tchau, tchau. Tchau.